Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Então, beleza. O Trífala. O Trífala é um tópico à parte, assim, que nem Oghi. O Trífala citar, então vamos falar sobre o Trífala agora, porque não tem jeito. O Trífala é uma descoberta, ou uma revelação, dependendo da forma como você quiser interpretar, da cultura védica. O Trífala é a junção, em igual proporção, de três plantas. Trífala significa isso. Três plantas. Trí-fala. Haritake, Bibitake e Amalake. Em nome latim é Terminália shibula, Terminália belerica e Embílica officinalis. Qual é a grande característica do Trífala? Ele é altamente desintoxicante. Principalmente desintoxicante do sistema do intestino grosso. E no Ayurveda, assim, pro Prana, aquele Pranavai, o Praninho, funcionar, ele precisa do cara da porta dos fundos estar funcionando muito bem, que é o Apana. Sem o Apana funcionando, o cara lá de cima fica intoxicado. É como se o cano de descarga do carro, se ele não estiver funcionando bem, as pessoas dentro morrem intoxicadas. Então, mesmo que o motorista seja mais importante, em um certo sentido, se o cano de descarga não está funcionando legal, ele morre intoxicado. Então, o Trífala cuida do cano de descarga. Ele tem a propriedade Vata Noloma, que é, ou seja, ele faz o teu Apana funcionar melhor. Só que ele tem uma única propriedade, que é assim, precisa tomar um cuidado, que ele é secante. Então, se o Vata fica tomando Trífala, Trífala, Trífala a vida inteira, o movimento peristáltico que acelera, acaba secando demais o intestino grosso, e isso gera um problema de, ainda que você sinta vontade de ir no banheiro, não sai, porque secou demais. Então, para as fezes andarem dentro do tubo do intestino grosso, tem que ter dois movimentos. Um movimento peristáltico, para quem é um bolo e andando, e tem que ter uma oleosidade dentro daquele canal, para quando aperta em cima, aperta não sei o que, aqui eu daria de deslizar, porque senão você empurra e o negócio está parado. Então, para um Vata, o ideal é usar o Trífala ou com óleo de erginim ou com o Gui. A princípio, os dois valem. O óleo de erginim, às vezes, acaba sendo mais fácil de arranjar. Então, aqui, por exemplo, isso daqui é o Trífala, tá? E isso é uma questão, assim, o Trífala você só consegue da Índia mesmo. Você não tem ainda plantação disso no Brasil e não tem substituto conhecido. É como se você quisesse encontrar uma substituição, vamos chamar assim, só analogamente comparando, tá? Não tem nada a ver com as funções. Com o Ayahuasca. O Ayahuasca são duas ervas, dois cipóis, que um sozinho não faz nada. É um cipó e uma folha. É, um cipó e uma folha. Beleza, grato. Um cipó e uma folha, que sozinha, mas não tem o menor efeito de aumentar o acaxa. Quando eles estão juntos, eles têm uma propriedade alquímica entre os dois, que gera um resultado muito diferente. Então, tem processos químicos que, assim, A sozinho é uma coisa, B sozinho é outra coisa. A misturado com B gera um Z completamente diferente. E, a princípio, não presente em nenhuma das características anteriores. Entendeu? Então, a combinação deles gera uma característica que não estava presente em nenhuma delas. É merda. Então, essa é uma combinação, a princípio, tridóstica, que permite que todo mundo o use em algum grau. E, no Ayurveda, é papo assim, você ficou um dia sem ir no banheiro, é porque você vacilou com o teu trífono. Se você é uma pessoa de constituição muito pita, você só tem que tomar um cuidado para que aquilo dali não acelere muito as suas vidas ao banheiro. Se você é uma pessoa de constituição vato, você tem que tomar cuidado para que aquilo não seque muito o teu intestino grosso. Se você é uma pessoa de constituição cava, você nem tem preocupação. Você pode usar trífono aí, torteia direito, porque não tem o papel desintoxicante muito fundamental. Tem outras formas também. Por exemplo, esse daqui é um trifalade. Sempre que a gente põe ad no final, significa que tem outras ervas que aumentam o efeito. No geral, você faz ele como a gente sempre faz no Ayurveda, para as partes duras das plantas. Você faz uma decocção, que significa que para a quantidade X de água, você reduziu até X da metade. Então, por exemplo, você botou uma colher de chá, razoável, umas 3 ou 5 gramas, dentro de uns 400, 500 ml de água, deixou aquilo reduzir até 200. Ele falou, não tem um gosto gostoso. Aí, assim, para a galera mais pita, se precisar, tem que botar açúcar mascavo. Para o vato também, de repente, é bom botar um pouco de guia ou óleo. E os cafos, tudo bem. Cafa, você pode dar gosto ruim, que ele se resigna e depois de um tempo passa a achar aquilo gostoso também. Cafa passa depois de um tempo a achar tudo gostoso. É muito útil, isso. Então, assim, o Trífala é um capítulo especial. E o que é importante é que a gente não tem nenhuma correspondência reconhecida em termos da diversidade e da potência dos efeitos que o Trífala tem. Então, assim, Trífala e guia, você reconhece, sim, grato a Ayurveda por ter revelado isso para a humanidade. Agora, guia, você consegue fazer desde que tenha uma manteiga de boa qualidade, sem sal. Agora, é, Trífala, por enquanto a gente ainda tem esse grau de dependência da Índia, mas é aceitável. No Ayurveda, tudo que você puder usar de erva nacional ou do lugar onde você mora, nem nacional, é assim, regional, melhor. Fresco, então, melhor ainda, tá? Então, agora, assim, vamos terminar essa parte positiva com alguns comentários em termos de características mais sutis de Prana, Tejas e Otis, tá? Vocês podem ficar tranquilos que eu vou ler essa parte, mas isso eu vou mandar por e-mail para vocês, então, se não pegar alguma coisa, beleza, tá? Então, olha só. Fisiologicamente, Otis pode ser visto como uma combinação de albumina, proteína e globulina, fundamentais as capacidades de permanência, endurance e resposta imunológica. Em estado relativo de excesso, deixa o sistema plasmático, raça-dato, mais viscoso, causando diabetes e pode acarretar em alto colesterol e triglicerídeos. Já em caso de deficiência relativa, pode acarretar no alojamento de quadros de AIDS, né, sida e tuberculose. Aí, para aumentar, tem aquela receita e, muito bom para aumentar o Otis também, são pranayamas que medem muito com o chakra cardíaco e com o chakra da garganta. Então, por exemplo, eu faço assim, faz 50 vezes isso, depois inspira, segura. Aí, quando estiver com conforto, espira e relaxa. Isso é ótimo. Outro que é bom para essa região é botar a mão para falar assim. E ficar um tempo ali, para aquilo dali, relaxar essa região do tireoide. Aí faz de novo, mais uma vez, relaxa, faz de novo, mais uma vez, relaxa. Então, as planilhas são ótimas para melhorar o Otis. Psicologicamente, um apropriado nível de Otis na mente habilita a pessoa a manter a paciência e perseverança diante dos desafios com estabilidade confiável. Então, você, assim, quando tem um bom nível de Otis, você pode confiar na mente da pessoa. Ela vai ficar ali, de um dia para o outro, sem grandes mudanças. Espiritualmente, na substância da consciência, Otis é a potencialidade que permite a formação de corpos físicos densos, materiais. Então, Otis é o princípio, assim, quase que energia escura, já não é nem mais energia manifesta. Já é um princípio energético muito sublime, que transforma o mundo sutil em, potencialmente, mundo material denso. Em termos sentimentais, Otis em harmonia proporciona contentamento, paz e tranquilidade. Ou seja, um Tarpacacafa em linha. Aí, um outro aspecto, uma outra erva que é muito importante em termos de Ayurveda para Otis é Guduchi. Guduchi, também chamado de Amrita, é imortalidade. É uma erva que é uma resina toda bizarra e tal, que é tudo de bom em termos de imunidade no Ayurveda. E tem uma outra coisa que também se chama Shilagi, mas isso já é um papo mais avançado, para quem já estuda Ayurveda mesmo. Tá? Tejas. Luminosidade interior, ele ajuda a gente a adiherir os pensamentos e impressões mentais. É basicamente reestabelecido no horário do pita noturno, de 22 às 2 da manhã. Então, quando a gente dorme nessa hora, a clareza na nossa mente fica mais eficiente. Se a gente fica trabalhando nessa hora, no dia seguinte, nossa cabeça fica muito mais confusa. E ele é basicamente gerado através do Gnano Yoga, aquele que eu falei do, isso é permanente ou isso é transitório? Fisiologicamente, tejas pode ser comparado aos hormônios e aminoácidos e há, em algum grau, o metabolismo no nível celular. Um estado de excesso queima ódias e pode gerar o que a gente chama de esclerose. Esclerose múltipla em estado de deficiência e leva ao acúmulo de ódias, que é aquele processo de prática que eu falei para aumentar o acne e tal. Psicologicamente, um apropriado nível de tejas na mente habilita a pessoa a perceber e julgar os processos adequadamente. Ela se torna um bom juiz de si e para as outras pessoas. Espiritualmente, tejas mantém as percepções profundas, insights, acumulados ao longo da nossa existência e aprimora a nossa esfera sutil em termos de aspiração sublime. Então, a gente quer reencarnar como um ser melhor, basicamente. Em termos sentimentais, tejas em harmonia proporciona coragem, destemor e determinação para realizar feitos grandiosos. E aí, uma coisa que também é super boa para fazer, para aumentar tejas, é o Brahmini. Aquele que você fica fazendo assim. Eu só harmonizo a pita para caramba. E aquela insônia de ficar pensando em uma coisa só e não conseguir dormir, isso daí é o melhor remédio. Então, assim, como o Nath Chodhana organiza a vida de um vata, o Brahmini organiza a vida de um pita. E ficar olhando coisas azuladas e verde esmeralda, o mar ou a floresta, o mar tranquilo, é a melhor coisa para o teu tejas também, teu pita, dar uma abaixada. O Gayatri Mantra, além do Unnamashivaya, é muito bom para tejas também. A parte de tinturas e tal, por enquanto, vamos deixar quieto, isso já é um pouco mais. O Prana, ele é a manifestação do elemento de Vayu e de Shakti, como a gente já disse, atua na regência de vata, coordena parte da mente exterior humanas. E o Nath Chodhana é o concorre em termos de manutenção de nível adequado de vata e logo em seguida de Prana. Fisiologicamente, o Prana está relacionado à coordenação do movimento, principalmente ao movimento de impulso nervo vago e frênico. E em estado de excesso, super excitação, seca óleas, no estado de falta, a pessoa fica mais apática e letárgica. Óleo de rícino, já disse, Onamonaraiana também já está no outro vídeo e a Bianga e silêncio também já foi dito. Psicologicamente, um apropriado nível de Prana na mente habilita a pessoa a lidar com desafios de vida, com desenvoltura e abertura. Vem uma coisa nova, você fala, tudo bem, a vida mudou e faz parte, aquele relacionamento já não é mais o mesmo, aquele trabalho já não é mais o mesmo, aquela minha perspectiva de vida já não é mais o mesmo. Mas vamos lá, vai ser legal. Espiritualmente, Prana mantém o elã vital entre o período que você está encarnado num sistema e no outro sistema. Em termos sentimentais, Prana em harmonia proporciona centramento, criatividade e equinanimidade. Então, basicamente, o Prana te leva de uma vida a outra, o Tedes mantém os aprendizados e a evolução espiritual e o Odes garante que você tenha um bom sistema onde aquela energia elétrica, magnética, possa se manifestar. Então, em termos cósmicos é assim também. Em termos reprodutivos, isso também tem uma analogia. Como Prana te de hoje são princípios sutis, elas se desdobram em infinitos aspectos na nossa vida material. Você vai poder ver como um carro funciona com Prana te de hoje, como a conversa, como a reprodução, como a reencarnação, como a digestão, como atividade física. Qualquer coisa vai ter necessariamente para funcionar bem para anteriores e outros. Elas são essências all-purvading, que estão por todos os cantos na nossa vida. Para ela existir enquanto vida, de uma maneira organizada, decente e saudável. Good. Shanti 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 E aí